Tá gostando, tá dando uma volta com a mamãe? Eu acho que sim, né? É, então vamos passear mais um pouco. Vai, gente, vou desligar. Gente, tô notando alguma coisa diferente, hein, Luna? Tão notando ou não? Mostra, filha! Ô, gente, a bichinha tá de pulseira, mas eu vou ter que tirar, porque... Minha filha, eu vou ter que tirar, porque ela tem muita dobrinha, eu tô com medo de machucar, ela tá vendo, ó, é porque engole as dobrinhas, ela tá tentando tirar, porque... Olha ela olhando, olha ela olhando, porque as dobrinhas engole a pulseira, minha gente, é isso aqui, pra não machucar ela, eu vou tirar, vou deixar ela de pulseira, não, ô, mamãe, infelizmente, minha filha vai ter que tirar, tá certo? Quando o seu bracinho faz isso, ó, isso com as dobrinhas engole, você é gorduchinha de mamãe, ó, tá vendo o meu bracinho como é? Luna quer falar? Depois da pulseira, do quadro da pulseira. Maravilha, sobre a pulseira, que tu não conseguiu botar, porque tu tem quatro dobras no braço? Tem quatro dobras no braço, gente, de puro leite de peixe. O que é que eu posso fazer? Minha mãe tem muito leite. O que é que eu posso fazer, pessoal? Então é melhor desligar, gente, vai, vou desligar. É tudo com a mão, meu filho. Ah, acabei de lavar a mão pra isso, minha filha. Porque a gente é orgânico. Vai manchar a mão todinha, tá bom? Bote mais. 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 Tac a poxa. Tá bom. Tac a poxa. Agora, carne moída. Agora lava a mão, né? Vai, cadê? Bora que o dono... Tá ótimo. Só como isso. Não, tá bom. Bora que o dono do Servi-Servi quer almoçar. Olha aí, o dono do Servi-Servi. Feijão. Creio que come pouco, não. Feijão. Não, por causa do... Pouquinho. Não, amor, não. Não, não. Nem isso aqui. Não. Nem isso aqui. Não. Isso aqui pode. Não, Gabriel. Amor, isso aqui pode. Eu não quero. Pra aí, tá bom. Vê só. Já botou o chá, que eu não gosto de chá, que tem feijão. Legumes pra menina. Tem que ter. Vai. Legumes. Pode botar. Vai dizendo. Pode botar tudinho, se quiser. Como é? Ô, Lu, tu quer legumes? Tu quer? Não. Ah, põe lá, chica tudinho. Isso aqui é pro leite, minha filha. Vendo na minha filha. Minha filha é saudável. Ainda sobrou? Beijo de pirangas, de pé de tudinho. Verdura. Solta o mate e... Solta o mate. Oxente, boy. Pera aí, boy. Ô, menino, cebola não. Cebola sim. Tá bom. Tá bom, só isso. Agora bota mais carne. Cadê? Agora carne moída. A senhora só tem uma opção de carne, minha filha. Pronto. Essa é a minha filha. Vai, que a minha tá chorando. Você só dá direito a uma opção de carne. Sem o molho. Sem o molho. Aqui, ó. Essa colher é a cara que tem um furo. Meu Deus do céu, tá bom. Essa colher é a cara que tem um furo. Tá bom. Vai sair o molho. Vai, tabacado. Não sei se que era sem o molho. Oxe, tá bom. Tá ótimo. Não sei se é meu pratinho, tá ótimo. Não, não, não. O que é, Lu? Vai, né? Você é maguinho, mas come, viu? Vamos almoçar? Vem, a gente se pra comer pequenininho. Parece que esse prato é meio pequenininho, viu? É tudo isso, não. Tá bom. O prato parece mal a pirex. Tu não sei, amor. É bem pequenininho. Ué? Eu quero comer também. Sabia que eu comei tanto. Meu Deus do céu. Que vergonha. Eu vou ensalar. Eu estrago, gente. Eu não come tudo bem ou não? Não. 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 Eu vou ensalar. É mais gigante. Chega da pena. Minha pia bate forte, viu? Mas eu sei. O povo sabe. Tá aí. Mentira. Eu tenho que sair dele. Eu vou dizer a verdade. Estou ali na casa de vovó e de vovô. A bichinha. O cara disse, amor. A gente é a roupa da bichinha. E de lá. Eu vou malhar. Eu vou comer o look, ó. De treino. Algumas roupinhas que eu vou deixar na casa da vó dela também. E o negócio que eu disse a vocês, ó. Que eu uso. Tá vendo? Pra sustentar aqui a menininha. Olha, minha gente. Bolo de milho e quem? O Júnior na cozinha. O Júnior na cozinha fez bolo de milho. Belícia, minha gente. Com cafezinho. Qualizações do momento. Vim treinar. Minha gente. Já estou aqui, ó. Com esse peso. Vídeo de Maria. Vai, vou desligar. Olha aí. Agora é sua vez, né, amor? Cada um com sua vez. Na vez dele, ela fechou o cocô. Ué, Daniele. Cheia de invenção. Vê só. Vai pra Daniele, minha gente. Se amaga, sei não, viu? Treino finalizado. E passeio finalizado, né, amor? É. Luna, eu vi o card dela. Já fiz. Menina, ô filha. Vem cá. Que coxa grossa é essa? Cobre essas coxas. Pega o card, olha aí. Cobre essas coxas. Você tem o pão, amor? Tu deixa. Tu deixa assim, ó. O que? É que ela puxou a mãe. Mas sendo que, né, eu tenho que malhar muito pra ter esse corpo. Pronta pra ativar o modo mãe. Dar o banho da menina e erguer a menina. Ai, minha gente, tem um banho pós-treino é a melhor coisa. Vai, vou desligar. Minha linha, olha. Quem diria, né, Linhas? Que eu estaria pronta pra dormir. Cinco horas e pouca da tarde. É, gente, tem a minha rotina. Quem desse se ele ficar filmando? Tá. É. Eu já sei segurar sozinha, pai. É, ela é inteligente. Chegou a hora de lavar o que fede. Tu quer muito uma banha? É a rotininha dela, gente. Vai, vou desligar. Oi, gente. Quando o pai dele não nasce, eu me viro nos trinta, né, filha? Já dei o banho, dei lá. Já vou. Voltar, vou pra mim, meu pão. Porque este aqui. Porque dá uma sede quando essa menina se fingurando meus peitos. Morrendo de sede. Aí é isso, gente, o que eu tenho a dizer. Minha reunião é o seguinte. Fico contando de segurar a luna pra ela dormir um pouquinho mais tarde. Pelo menos sete e meia. Sete e vinte, que era o horário dela. Pois a mulher quer dormir agora, minha gente. Pera aí. É quando é cinco e meia, a mulher se acorda. Tava chorando. Aí botei pra aqui, né, pra dormir. Tava chorando.